Boa tarde, boa tarde a todos. A gente segue acompanhando a movimentação hoje aqui no Porto de Santos, depois da operação das Forças Armadas, que estão garantindo a passagem dos caminhões, tanto de carga quanto de descarga. A gente sabe que nos últimos dias, pelo menos nos últimos 11 dias, as operações aqui no terminal foram praticamente interrompidas, justamente por causa dessa dificuldade de tráfico, da paralisação dos caminhoneiros. E mesmo depois do fim da greve em várias partes do país, por aqui, muitos caminhoneiros continuam paralisados. E aí, para não ter o risco que eles façam algum tipo de agressão, algum tipo de represália aos outros trabalhadores que passam por aqui, o Exército, então, hoje, desde bem cedinho, desde as 6 horas da manhã, a gente teve a chegada de 1.500 homens, tanto da Marinha, da Força Aérea Brasileira e do próprio Exército Brasileiro, que estão fazendo aqui. A gente tem aqui alguns carros blindados da Marinha, também fuzileiros navais que fazem essa segurança, bem ao lado aqui dos terminais, onde há muitos containers e guindastes nessa área aqui do Porto de Santos. E, ao mesmo tempo, a gente ainda tem algumas mobilizações de caminhoneiros, principalmente caminheiros autônomos, e pela informação que a gente teve, eles são chamados os caminhoneiros da vila, ou seja, aqueles caminhoneiros que fazem o transporte somente aqui na Baixada Santista, de algum tipo de carga que chegue no Porto de Santos. Então, eles ainda estão muito mobilizados, estão reunidos em grupos, inclusive tem um grupo aqui atrás da gente que continua de sentinela, né? A gente pode falar aqui, olhando, às vezes até gritando para outros caminhoneiros que passam por aqui. A gente tem na entrada da Alemoa, no bairro aqui do Porto de Santos, a segurança também reforçada, desde de manhã com helicópteros do Exército, também muitos carros blindados para garantir que tudo corra normalmente. Agora a gente vê que a situação começa a se normalizar, eu consegui falar com um caminhoneiro que estava levando açúcar, que vai para a exportação. Muita carga importada, que estava represada nos containers, dentro dos terminais, também já está conseguindo sair. Então, a gente segue acompanhando. Por enquanto, a movimentação é pacífica, tanto desses manifestantes, desses caminhoneiros que representam uma parcela de caminhoneiros aqui da Baixada, que continuam paralisados, mas de outra forma, muitos caminhoneiros, principalmente aqueles que pertencem às empresas, estão conseguindo trabalhar e chegar e sair aqui do Porto de Santos.